beleza gente, hoje eu estou na cidade de Chapadinha no Maranhão Chapadinha no Maranhão, terra, terra boa né cidade bem grande né, como vocês estão vendo aí muitas queimadas ao redor, olha o tamanho daquela queimada que está tendo, aquele incêndio que está tendo ali muitos incêndios nessa época do ano galera que curte o canal aí, deixa o seu like aí, beleza, para fortalecer o canal já tem bastante inscritos aí, mas galera que curte aí, Cidade do Alto é isso aí Chapadinha no Maranhão região do centro da cidade, região do centro da cidade de Chapadinha essa região aqui, que é o centro de Chapadinha deixa eu ver se eu pego ali, ali é a igreja, cadê a igreja? pronto, a igreja de Chapadinha no Maranhão essa aqui tchau